Olha a bronca aí, o Instagram da Angela Cabelos foi hackeado, estão tentando realizar golpes através do Instagram dessa cabeleireira aqui de Santa Cruz do Capo Paribas. Vou conversar com a Angela. Angela, o que foi que de fato aconteceu? O que aconteceu é que então aí hackearam os dois Instagram, o de trabalho de Angela Cabelos e o meu normal, pessoal, tentando passar por mim, tentando dar golpes aí no pessoal, no meu seguidor, postando lá coisa de pix, falando que ganha dinheiro, não sei o que. Então vocês aí se ligam, porque não sou eu que estou fazendo isso, vim na delegacia prestar um boletim de ocorrência, porque não é eu que estou me passando, não é eu que estou fazendo essas coisas, entendeu? O Instagram foi hackeado? Foi, os dois Instagrams foram hackeados, todos os dois. Tanto da sua empresa como o seu pessoal? É, tanto da empresa como o pessoal foi hackeado. E estão falando direto, direto, direto com o pessoal aí, não é eu. Então tomo cuidado em golpe, porque Deus ali vai acontecer alguma coisa, eu não tenho condição de pagar. Alguém entrou em contato com a senhora, falando que foi vítima, deu algum golpe? Não, várias pessoas entram em contato comigo, avisando, né, que... Angela, isso é você que está postando, não sei o que. Eu digo, não, não sou eu não que estou postando, não. Mandaram o print das conversas, das coisas lá que estão postando no meu Instagram e eu não consigo entrar nos dois Instagram, não consigo, de jeito nenhum. E eles continuam online mandando mensagem para o pessoal, enviando as coisas, negócio de pics, essas coisas que eu nem consigo ver. Só algumas mensagens que o pessoal mandaram para mim. Postando também nos stories, né? É, nos stories lá do Instagram, postando. Então vocês aí que me seguem, se ligam nos dois Instagram, que não sou eu que estou fazendo isso, de jeito nenhum. Você já tentou recuperar as senhas? Assim, eu tentei entrar nos dois Instagram, mas eu não consigo, mas eu vou tentar recuperar, né, vou tentar recuperar as duas contas, não deu os dois, o que eu trabalho, posto meu serviço lá de cabelo e o outro também. Vou tentar para ver se eu vou conseguir, mas até agora, nada. Você lembra se alguém mandou algum link para você, para você ser hackeada? Olha, eu não estava bem lembrada, não, mas essa semana eu estava me lembrando, né, que mandaram umas mensagens no Instagram, dizendo que era uma loja daqui de Santa Cruz, e dizendo que ia mandar umas peças para mim divulgar. Se eu não me engano, foi da Aquarela, eu não estou lembrada da marca de peça que foi. Mas foi de uma loja de biquíni, dizendo que ia mandar quatro peças para mim divulgar, e que era para mim escolher as quatro peças. Aí eu entrei em contato com uma loja aqui em Santa Cruz, e eles disseram que não tinha sido eles. Eu acredito que pode ter sido isso, entendeu? Um golpe também, né? É, outro golpe, né, golpe em cima de golpe. Então vocês aí que me seguem, se ligam, porque não sou eu, não. O golpe está aí, cai quem quer. É, o golpe está aí, cai quem quer, e assim, tem que ter muito cuidado e se ligar, porque se cair eu não vou ter condições de pagar, não. Se fizer algum pique, sair de algum valor, tenha muito cuidado para não fazer, não fazer nenhum depósito, porque eles ficam pedindo, né? Nesse estado de pique. A senhora veio à delegacia para tentar registrar o boletim de ocorrência e ficar segurada. Foi, eu vim na delegacia prestar um boletim de ocorrência para ver se fica segurada, né? Porque não sou eu que estou fazendo essas coisas. Eu não tenho necessidade disso, para quem me conhece sabe muito bem que eu nunca fui disso e não vou fazer um negócio desse. A senhora trabalha com cabelo, não é com pique. Eu trabalho com cabelo, final de semana, dia de semana, não é com pique, não é dando golpe no pessoal, porque na verdade isso aí é golpe, né? Ok, Angela, boa sorte, viu? Obrigada, viu? E muito obrigada por tudo. Então tá aí, com imagens de Teixeira Júnior, Jota Lima, o comunicador da verdade. Muito bom.